A fiação de um poste pegou fogo na rua Ipanema, no Vila do Sol, em Governador Valadares. As imagens são impressionantes, olha lá, olha lá. Queimou, queimou muito a rede elétrica ou queimou tudo, hein, diretor? Queimou muito, né? É, o fogo teve início nos cabos de telecomunicação e atingiu os cabos de baixa tensão, causando a falta de energia. E moradores registraram aí com o celular, né, a cena de destruição na noite dessa segunda-feira. Tá lá, olha lá, olha lá, é um perigo isso aí, né? Você acredita que eu passei nessa rua aí, no domingo? É, fui levar meu amigo Ironzinho lá, a gente tava chegando de BH. Segundo a Semig, Companhia Energética de Minas Gerais, durante a madrugada a energia foi restabelecida, graças a Deus. E o que tem de gente recamando de problema de energia que vai lá dar, o senhor mesmo tava contando, né? Como é o nome do seu bairro lá, Nick? Vai, tira a dente, ficou sem energia, de que horas, de que horas? De 11 da noite até as 9 da manhã, né? Tem outros bairros ali, o Nova Vila Breda, ali em cima da lagoa ali, ó. Meu amigo Diego falou, ô, Nico, reclama lá pra nós, tá faltando energia demais aqui. Aí eu, eu falo aqui, eu já falei algumas vezes, mas e aí? Quem vai resolver esse problema? Ah, o diretor tá me dando a nota pé, o Vivaschi diz o diretor, que a Semig informou que tá tendo um consumo exacerbado de energia por causa do calor, né? Muito ventilador, muito ar-condicionado, geladeira torando na alta, né? Lixtificador pra fazer suco, aí consumo tudo junto, tá fazendo cair energia. Que coisa, hein, diretor? Uma empresa dessa grandeza? Que coisa, né, diretor? Que impressionante. Tá aí a explicação, então tá faltando energia em alguns bairros por causa disso aí, viu? Todo mundo usando equipamento ao mesmo tempo. Ué, e é pra usar aqui, ó, revezado? Eu... É, claro que era pra aguentar, ué. Quando eu pego aquele bilhete, o senhor já viu, diretor, eu mostrar os meus bilhetes de energia? Que você nem terminou ainda um mês, já chega a conta daquele outro mês, já viu isso? Minha data base é 27, aí tá? Se eu tô com a conta 27 de dezembro, tá longe ainda, né? Tá aqui na frente, mas já chegou a de janeiro. Eu nem sei se eu vou tá vivo. Era pra aguentar, porque o bilhete chega todo mês. E atrasa pra você ver.